O homem preso, suspeito de aplicar o golpe do emprego, volta a agir na capital. Ele oferece vagas de trabalho. A Prefeitura de Goiânia anuncia uma nova licitação para instalar telas usadas no combate à dengue. A Controladoria Geral do município mandou cancelar o contrato, por suspeita de irregularidades. E como está a menina de Lusiânia que fez uma cirurgia no olho depois de ficar muito tempo na fila de espera? É a partir de agora, no Jornal Anhanguera. Olá, amigos. Boa noite. O homem suspeito de aplicar o golpe do emprego voltou a agir aqui na capital. Ele é investigado por anunciar vagas que não existem. O nosso produtor esteve no local para negociar uma das vagas. O nosso produtor é maravilhoso. O nosso produtor está atżenie dais. O nosso produtor está at